Aqui em Três Lagoas, apesar dos incômodos, dos transtornos devido à falta de infraestrutura, ainda bem que não foi registrado nada mais grave. Nenhuma família, por exemplo, ficou desabrigada com a chuva dos últimos dias. Apesar de nenhuma ocorrência grave ter sido registrada com as chuvas devido à falta de sistema de captação de águas pluviais, os moradores de diversos bairros de Três Lagoas sofrem com a falta de asfalto e também com os alagamentos. Segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, essas precipitações no volume de chuvas dificilmente serão suportadas, mesmo em regiões com sistema de drenagem. Isso, segundo o secretário, tem sido observado em diversos pontos da cidade. As chuvas da última sexta-feira, por exemplo, provocaram enxurradas até no centro da cidade, dificultando até mesmo a circulação de veículos. De acordo com o secretário, desde o início desta gestão, a administração municipal tem buscado investir em obras de drenagem, tanto que só em 2021 foram executados mais de 20 quilômetros de novas redes de captação de águas pluviais. O secretário ressalta ainda que obras de asfalto e drenagem que foram executados nos bairros Carandá, Novo Aeroporto, Jardim Morumbi, Jardim Dourados e Santa Rita, proporcionaram alívio para os moradores na maior parte das chuvas. Adriano Barreta informou ainda que novos projetos de drenagem já estão licitados e contratados, como o Avançar Cidades, previsto para começar até abril. Elas estão já, ainda bem, Ana, previstas já, né, contratadas. Passando esse período, nós já vamos iniciar, principalmente as obras de drenagem, porque, queira ou não, o reparo é paliativo, né? A gente precisa ter solução e as soluções vêm com as obras. Nós estamos vivendo um período no Brasil que quem vê não é só Mato Grosso do Sul, você vê São Paulo, Minas Gerais agora com o problema com as enxurradas, então a gente vê que cada vez mais a gente tem que parar, planejar e fazer obras, porque é a única forma da gente poder fugir de situações como a gente está vendo hoje no Brasil. A Avenida Jardim Mercante é um outro ponto da cidade em que se registra muitos alagamentos, mas esse problema já está prestes a ser resolvido. Pelo menos é o que prevê a Prefeitura de Três Lagoas, que já assinou um convênio com o governo do Estado para execução de obras de drenagem e também de pavimentação asfáltica da Avenida Jardim Mercante. Segundo o secretário de Infraestrutura, a expectativa é de que até agosto o projeto de drenagem e asfalto na Avenida Jardim Mercante esteja contratado e as obras iniciadas. A obra foi orçada em 30 milhões de reais e, inicialmente, além dos 8 milhões do governo do Estado, também terá aporte de 8 milhões do município. A pavimentação e drenagem desta avenida é importante, não apenas para resolver os problemas dos alagamentos e poeira, mas também porque é via de ligação ao hospital regional que precisa de ter acessos fáceis para o transporte de pacientes que vão deixar a unidade. A obra vai beneficiar os bairros JK, Jardim Alvorada, Acácia, Guaporé, Vila Nova, entre outras regiões da cidade.